Música Olá para você que assiste o Caminhos na Bike aqui na TV Hit MS e nos principais sites do Mato Grosso do Sul Hoje vamos falar de ventos e tornados e um que deu início de formação no último domingo à tarde em cima da Prefeitura de Dourados Os tornados e vendavais são relativamente comuns nas regiões entre os estados de Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul Principalmente em períodos de mudança de estações como afirma o agrometeorologista da Embrapa de Dourados MS Nós temos aqui na nossa estatística a partir de 2001 que ventos com mais de 50 km por hora Ocorrem principalmente em setembro, outubro, novembro e dezembro na primavera O tornado é uma espécie de redemoinho formado em meio a tempestades A partir do encontro de massas de ar de diferentes temperaturas Como estes que aconteceram recentemente nos municípios de Nova Andradina Campo Grande E Dourados, Mato Grosso do Sul Às vezes os tornados ficam apenas no céu Como este que se formou no último domingo, dia 7 de dezembro Na cidade Dourados, bem na região da sede da Prefeitura Olha o vento roteando lá na ponta dele Bom, Ricardo, esse tipo de nuvem que se formou ali na Prefeitura Que ela teve início de se formar um tornado Acontece aqui na região? A gente recebe relatos de pessoas aqui da região Que inclusive documentam, filmam a formação desses tornados Às vezes eles começam a se formar, mas não se completam Ainda bem que não chegou a tocar o solo Porque quando tocam, segundo os registros dos órgãos meteorológicos Os ventos podem atingir uma velocidade de 530 km por hora O suficiente para arrastar tudo que houver pela frente Agora vamos começar a se formar, vamos começar a se formar Nossos educativos parceiros E depois do intervalo, nos falarem de esporte A Nilcinho Autoescola e Desfaxante Fica na rua Coronel Conciano, 2150 Vila Industrial em Dourados Mais informações? 3424-9312 Venha para a Nilcinho Autoescola e Desfaxante Uma equipe nota 10 espera por você E para você que gosta de mexer o esqueleto correndo Não tem corrida em Dourados Mário, para quem quer se inscrever nessa corrida? Tem um telefone de contato? Telefone 9630-9881 Será nesse próximo domingo, dia 14 de dezembro A largada está prevista para as 8 horas A largada e chegada na próxima, na Praça Antônio e João Faz a inscrição na hora também? Na hora somente para corredores de outras cidades E tem algum custo a inscrição? As inscrições tem um custo de 40 reais A premiação será para os 5 meses colocados Na categoria masculino e feminino Haverá medalha para todos os participantes E troféus para os 3 meses colocados em cada categoria E a distância? 5.200 metros, o total Camisa bike, educação e informação Com criatividade na TV e na internet Tchau pessoal e ó, bora comer manga Doce A little give and take to satisfy my needs You can give me lots, but I'll take some more I got my eyes on your treasure, meet the desert floor Oh, 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 oh